Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo pessoal de raspadinhas hoje estou trazendo aqui essas mini pé-de-meia para a gente raspar pessoal e testar a nossa nossa sorte né e para raspar tô trazendo aqui essa moeda uma moeda americana a gente consegue melhorar isso assim moeda americana 1985 pessoal a moeda simples mas é bonita essa moeda só um quarto de dólar ok vamos a raspadinha que é que nos interessa pessoal ultimamente não estamos tendo muita sorte mas quem sabe isso não muda hoje com as raspadinhas mais simples e mais barato ok pessoal vamos ao vídeo para o vídeo não ficar muito longo né pessoal e vamos ver que a sorte nos reserva para hoje raspadinhas mini pé-de-meia você sabe tem aquele saquinho aquela história do saquinho que eu já falei que eu nunca vi ninguém tirar três saquinho nessas raspadinhas são só quatro simples mas vamos a isso aqui tem os símbolos do jogo a gente tem que raspar e se o símbolo aparecer no jogo aparecer aqui os nossos sim é o valor que a gente ganha ok pessoal então bora lá começar aqui a raspar o símbolo do jogo os símbolos do jogo dessa que são a pata as notas e o tesouro e os nossos símbolos são o trevo com 100 e a estrela com 10 e um saquinho de dinheiro com 500 e do outro lado o osso com 20 cortando a primeira raspadinha nada de prêmio na segunda os símbolos do jogo são a moeda o pote de ouro e aqui as notas e os nossos símbolos são a carteira com 5 o osso com 10 e o diamante com 20 e por último aqui aqui pessoal o arco-íris com 100 e mais uma sem prêmio a terceira símbolos do jogo as moedas tesouro e osso e os nossos símbolos para começar bola de cristal com 50 notas a moeda deu as notas com 2 saquinho de dinheiro com 150 e do outro lado saquinho com 500 terceira raspadinha sem prêmio vamos para a nossa quarta raspadinha então trocar vamos de 10 a fazer essa vamos fazer invertido aqui símbolos aqui símbolos do jogo moedas cofre e barra de ouro e os nossos símbolos arco-íris com 10 o pote de ouro e foi na passada com 50 ferradura com 100 e por último saquinho de dinheiro com 250 150 quarta raspadinha nega de petiriba vamos então para a última deixa eu colocar uma coisa embaixo aqui quando você raspa só raspadinha fica ruim de raspar pronto quinta e última raspadinha pessoal vamos lá essa é onde tá a sorte vamos aqui raspar os nossos símbolos e temos uma ferradura com 150 e temos um saquinho de dinheiro e temos o que é as notas e o osso e os símbolos do jogo são temos aqui o que e as notas que eu tenho mais nota aqui ó notas aqui notas aqui depois temos aqui a pata e não temos pata e pode dar um osso aqui né pessoal e não é o tesouro e o tesouro então nessa pata que não nesse osso que nós temos aqui 5 euros 5 euros e 5 euros 5 euros e daqui as letras D D e o nosso prêmio é D na última raspadinha troquei na verdade não era a última será quarta eu troquei né troquei raspadinha mas vamos a isso então o que é que temos para hoje e além de saudade e temos um prêmio de 1 euro pessoal 1 euro e para salvar pelo menos um 1 eurosito então portanto pessoal é isso nós fomos aqui 5 raspadinhas dessa 4 sem prêmio uma com prêmio como eu digo que sempre pequenos prêmios grandes emoções espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou de se inscrever o seu joinha se não for inscrito se inscreva no canal e até o próximo vídeo se Deus quiser